Cauã, qual é a sensação de olhar para uma pessoa, seja homem ou mulher, e saber que ela com certeza ficaria com você? Opa! Mas como é que você vai ter certeza se ela não ficou? Porque você é gato pra caralho, você não bota isso na frente? É arrogância, né? Você pode olhar para a pessoa e ver a admiração, você pode ver que ela te... que ela olha com lacívia, com um certo tesão, mas já aconteceu em momentos que eu estava solteiro, de achar, chegar e a pessoa ficar nervosa e queria ir não rolar. Não deu. E aí, Carol? Como é que você iria bater de frente com o Mau Mau? É igual agora, estou gaguejando inclusive. Mas assim, é isso, né? O excesso de expectativa pode prejudicar muito a troca. É uma merda. Excesso de expectativa nunca é legal. Nunca é legal. Pros dois lados. Pros dois lados. Então, é legal assim, se entregar e... Autoestima alta e expectativa baixa. Difícil essa conta, às vezes, né? Na sinceridade, às vezes, é mais difícil ter... Porque quando você está interessado em alguém, na maioria das vezes vem as suas inseguranças, né? Pelo menos, sei lá. É, mas aí se você tem a pressão, né? Pode prejudicar a experiência... Eu acho que quando você chega com a autoestima demais também, às vezes ser celular, é perigoso. É, mas não é a autoestima da soberba. É a autoestima de cara. Eu também sou uma pessoa legal. Então, eu tenho para trocar. Vai ser tranquilo. Ele é tudo isso, mas eu também sou. Então, a gente tem para trocar. É sobre isso. Eu penso assim. E está tudo bem, gente. Claro. Já aconteceu de você não estar disposto na hora que precisava? Acho que não começa, né? Ah, é melhor não começar, né? Não, mas vai dizer que você está com desejo, mas o negócio está... Você sabe quando não está com... Que nem o personagem do nosso programa. Como é que é, DVD deita, vira e dói. Quando você não está com vontade, acho que é super importante você se respeitar. Porque a maioria das vezes, principalmente para os homens, que tem essa exigência... Eu fui criado em uma geração que você... É exigência. Você tem uma exigência de performance, né? Tem que ser machão, durão, viril e tal. Então, acho que uma das coisas mais legais é quando você tem noção de que você está cansado e você não está afim. Uhum. E você pode falar, pô, vamos daqui a pouco, ou vamos amanhã. Agora eu estou cansado. Vamos ver um filme. Tá bom. A gente vê um filme, né? Quem sabe dá um negocinho, né? Né? Come amendoim. Inclusive... Isso vale para a mulher também, né? Vale. Respeitar o seu momento, o seu corpo. É que no caso das pessoas com pênis e homens, tem a virilidade e a ereção, que é, em tese, um termômetro do tesão. E no caso das pessoas com vagina e mulheres, é preciso ter a lubrificação. Então, se o corpo não está produzindo a lubrificação adequada para aquele momento, e se o pênis está dando ali os sinais de que não está no melhor ápice da ereção, ou você vai optar por namorar, por intensificar preliminares, ou você vai assistir um filme. E é isso também. Está tudo certo. A grande questão é também não focar tanto na penetração como um ato sexual. A sexualidade é muito mais que isso. Então, se o Cauãzinho, em algum momento do futuro, te abandonar... Me chamaram de Cauãzinho ainda. Não se sinta frustrado. Não sei, vou falar com o Cauãzinho. Você não posou para nenhuma revista pelado para a gente ter uma imagem? Não foi. Mas já te convidaram? Já! E por que você não aceitou? Eu já posei pelado, só não foi no frontal.